Oh, baby, me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera, você é tudo que eu sempre quis. O Filé do Brasil Moça, eu não consigo mais lembrar a razão que fez me separar. Será o destino que quis assim, só eu sei como é tudo suportar, a dor no peito por me deixar, meu coração falará por mim. Oh, baby, me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera, você é tudo que eu sempre quis. Oh, baby, me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera, meu coração falará por mim. Oh, baby, me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera, você é tudo que eu sempre quis. Oh, baby, me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera, meu coração falará por mim. Oh, baby, me leva que o futuro nos espera, meu coração falará por mim. Oh, baby, me leva, me leva que o futuro nos espera, meu coração falará por mim. Oh, baby, me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera, você é tudo que eu sempre quis. Oh, baby, me leva, me leva, me leva, me leva que o futuro nos espera, você é tudo que eu sempre quis. Oh, baby, me leva, me leva, me leva que o futuro nos espera, meu coração falará por mim. Oh, baby, me leva. Oh, baby, me leva, me leva. Oh, baby, me leva. Oh, baby, me leva.